O segundo, a parte primeira ali, onde os subsídios são, se fossem retirados, você tem a comparativa, tem quem tem subsídio e quem não tem. Então a cooperativa lança ali, agora é ser subsídio, então praticamente cobra. Certo? As demais cooperativas que têm subsídio, olha só, a diferença é grande. Esse estudo que foi feito foi encaminhado para a Europa. O impacto do custo unitário em cada colo, vamos supor, se faça uma comparativa disso, tira o subsídio das comparativas. O que sobe? A cooperativa local, se tirar o subsídio, ela sobe 59%. O custo dela, 59%. Então é importante, é importante esse direito ao subsídio. Nós queremos, a cooperativa lança quer o subsídio, nós precisamos disso, senão o nosso consumidor vai pagar. Perda de energia, é um dado. Os entregas, né, certo? Patos, né, olha só, o flúo, também a cooperança no meio. Tarifas médias, tem outros gráficos aqui que podem elucidar mais, comparativos, eu vou passar um pouquinho mais rápido para o tempo que está acabando, mas temos aqui cooperança de estupidores que atendem os consumidores do mercado. Aí, o mercado que está acabando. Vamos ver aqui. Aqui, então, olha o industrial, ele, o soldado industrial, quando ele chega a uma cidade, ele vê os custos de um salário. Então, vamos fazer uma solução. Eu estou no azul, certo? Então, eu quero ir para o salário, eu quero montar uma minha indústria de salário. Aí, eu olho o custo de energia da salário. Ah, numa classe industrial, a quatro azo. Eu não vou fazer a minha indústria de salário. Vou procurar quem tem um custo menor, de R$ 169,00. Coopera. Eu vou para lá. Se a minha base industrial, ela precisa de muita energia, eu vou procurar a mesma coisa, eu estou com o verde. Certo? Então, isso é para ilustrar. Isso é para ilustrar o quê? Nós precisamos de energia para fazer indústria, não? Se a gente não for ser indústria, a gente não. Anunia para os nossos filhos, não cria atividade industrial, não cria atividade comercial e todo mundo acaba sim. Então, isso aqui é para pensar. Esses números é para pensar. Bota o outro. Residencial. Agora, eu queria botar só rapidinho. Tem outras conclusões aqui. Esse texto está disponível no site da NEL. Eu passei para a NEL esse texto. Serve para uma reflexão da NEL. Ah, isso aqui. Nós precisamos desse incentivo. Isso está no site da NEL. Tarifas, né? Do B1 Grupo, B1 Grupo, quem tem residencia aqui? Então, se nós formos só ver, tá vendo? Não se viu. Então, eu tenho aqui o texto. Esse trabalho foi mandado por o Victor Queiroz Liria, que é o da S.R. Certo? Então, a qualquer aliança, ela tem um custo de 0,515 reais de megawatt-hora. E é a terceira mais cara do estado. Está lá. Não deu para ver ali, mas é a terceira mais cara do estado. Perde para quem? São duas particulares, as duas primeiras. Então, nós somos a cooperativa mais cara do estado. Na residencial. Vai para a última, então. Vai para a próxima página. Quem é? Quem tem o menor custo? A cooperativa. Com 0,24. Então, aqui é uma questão que o nosso amigo, o colega aqui falou. Tu vai na cidade vizinha e observa que o custo de 40% menor é doído para o consumidor de estado. É doído. Existem outras implicações, mas o que nós precisamos é também desse sentimento que a nossa cidade está muito prejudicada com esse sistema onde os direitos não são iguais para todos. Aqui é Brasil também. É Brasil. Ou não. Não é direito de iguais para todos? Então, nós temos direitos iguais. É só isso. Muito obrigado, Sr. Júlio. A gente passa agora a palavra para o Sr. Wanderson Silva de Menezes, representante da Caninha de Volgados, e para fazer a sua apresentação. A sua escritação. Boa noite. Obrigado pela oportunidade aqui. Boa noite aos consumidores, aos investidores da Copa Aliança. e agradeço a todos aí para essa oportunidade. Vamos tentar aqui fazer a explanação e tentar aí, talvez para trazer uma solução, um caminho aí para acalentar aí até os clientes que nos receberam aqui, que essa é a nossa ideia aqui. hoje, certamente, como já foi falado aqui, o que vai tratar, a gente produzir visão perifária é a compreensão. E eu quero explorar um pouco. Então, subsídio descontos que foram agora, de forma definitiva, e muito clara e tranquila agora, com a promulgação da lei 13.306, 2016, ela veio realmente para sanar qualquer dúvida e sim colocar a Copa Aliança na condição de igualdade com todas as demais cooperativas do Estado. Do Estado e do Brasil. Como diz, a Copa Aliança é uma cooperativa do Distrito Rural, mas uma concessionária. A única do país. A única concessionária de energia elétrica é a cooperativa. Então, há outra no país que seja concessionária e também cooperativa. que seja uma situação única e particular, que é o caso da cooperativa da cumpridação social. O contrário da posição celebrada por ela é o contrário da cumpridação do Distrito Rural em 2002. E assim o é. É importante dizer que esse foi um imóvel que foi colocado, foi sempre levantado a diferenciação, como o senhor colocou, porque é comissionária ou porque é remissionária fez diferença. E a cooperativa da cumpridação social. E só assim o é. Por uma sucessão, por uma sociedade força e luz e excelência que realmente era uma comissionária já existente e aí passando, sucedendo-se e passando-se para a cooperativa de aliança, ela trouxe uma comissionária. Mas até mesmo a própria regularização, pelo contrário da cumpridação, que é em 2002, ele é contemporâneo à regularização de todos os peticionários, todas as cooperativas que assim, sem que eles se passaram, estão passando, na verdade, de regularização, eles remontam em data de 2002. Então, na verdade, ela é contemporânea, mas ela se formalizou, o órgão dela é a composição. Ela é, como foi demonstrado aqui, não só pelo representante da SGP, como pelo senhor também, ela é subida pela celeste, como a maioria das que aqui estão, basicamente em 95% ou mais da sub-suprimento para todas as comissionárias, e ela, no caso também, com a concessionária, é pela celeste. ela tem uma área de opção limitada, como todas também tem, então, o que ela faz com que o custo dela fique muito alto para relativizar em vários línguos em consumidores diferentes. Quando você tem uma área maior, como por exemplo a celeste, o custo, com certeza, você tem que relativizar isso aí com os consumidores, para ver a área maior. E essa é a característica, não só dela, repito, é de todas as comissionárias, todas as cooperativas, assim, tem. Por isso, o custo dela faz aula e nós vamos mostrar verdadeiramente que por isso, então, há necessidade de subsídio. E a cooperativa, como uma cooperativa por excelência, os seus cooperados que criaram, que hoje a energia chegou e está aí, vocês, na realidade, foram vocês mesmos que fizeram. Então, esse é o mais importante dizer. O Estado, mesmo o papel dele, assim, na sua política pública fazer, não foi o que ele fez. Foi normalmente que foram os cooperados que investiram, trabalharam, e agora ele veio o seu investimento, o seu dinheiro, a sua luz, o seu óleo, chegando na sua casa de energia, como assim, perdem dias, por isso fizeram, trabalharam, investiram, hoje estão tendo que pagar uma energia mais cara, por quê? Como o colega falou, aqui do Brasil, essa é uma situação realmente, que a SUSE realmente precisa ser cuidada e ser OVP, esse é o momento para realmente verificar isso aí. Olha a tarifa da cooperativa está com um valor muito elevado, como assim, para não ter se repetido e dizer mais, como já foi dito em Austonha até há algum tempo, mas ela, certamente, o senhor até trouxe uma cooperação com outras empresas privadas, mas se utilizar somente cooperativas, você pode nem usar a do Estado, do Brasil, a cooperativa hoje tem a tarifa da mais alta, se não for a mais alta, certamente, acho que ninguém passa, para mim, nem pataria com ela, então ela tem realmente essa particularidade, essa dificuldade de transmitir aos consumidores esse benefício ou algum benefício que ela possa. Aqui eu vou mostrar um comparativo rápido, também não vou passar rápido, porque o colega trouxe certamente uma licitação bem feita, um trabalho bem interessante, que eu trouxe, eu estou demonstrando aqui, pegando aqui, nesse caso aqui, 10 cooperativas, vou ter colocado a balança, nós vamos chegar, por exemplo, a cada cooperativa ou serviço aí com metade do preço, uma pessoa pagando 100 reais de conta e a outra paga 50, é um fenômeno de uma situação muito grave, muito séria do estado aqui e que a cooperativa de fato tem tido uma dificuldade muito grande com a situação. Sem contar nas outras plantas que estão aqui, que estão elencadas ali, que realmente o problema todo dessa diferença está no suprimento, ou seja, na perna e na dúzia, realmente é onde está o gargalo deles, porque como esse é o encargo maior dentro da formação da tarifa, certamente o impacto dele acaba sendo maior, mas nem sempre, às vezes, o impacto de 50 no suprimento, ele importa até muito mais na hora da tarifa por razão da composição dela mesmo. Então, como a gente está dizendo aqui, a tarifa de energia, suprimento de transporte inscrito para a companhia, diferente das demais cooperativas do Brasil, não tem qualquer subsídio, desconto ou benefício, ela está simplesmente repassada na integralidade do seu computador, ele está arcando com isso. Na hora que você pega essa tela de faturamento dos cooperativos, a companhia chega um computador maior para um universo muito menor de consumidores, ou seja, realmente, estão pagando a conta deles, estão pagando a conta. Essa é uma situação que realmente precisa ser trabalhada com mais cuidado, com mais atenção, pela dela, que é o que realmente se requer e pede nessas audiências. Assim, pego um destaque, só uma coisa, então, só uma coisa que eu não tenho tempo e leio é o seguinte, nós estamos aqui com uma situação muito particular, que eu gostaria de demonstrar, assim, não sou daqui também, sou de Brasília, mas vim para a cidade, e andando na cidade, você vê uma diferença de uma pessoa que tem a ligação por uma, por uma, com um personário, ou do lado da rua para o outro, é uma situação que não dá os anos metros e a situação dobra de preço. A situação aqui chega a ser um observador. Hoje, eu fui almoçar com um colega hoje e fui mostrar essa característica e não conhecia, entender, não vi muito livro, falei muito, mas eu não tinha visto isso como é na prática. E na verdade, quando a gente foi com ele mostrar a funcionária que esse lado da rua aqui é uma e esse lado aqui é do outro. Tem casos que o Rodolfo está virado para um lado é o Bolsonaro, é o Pergando, virado para o outro é o Bolsonaro. Então, assim, como viver assim, essa excrecia, essa excrecia, não é uma situação que denota somente uma preocupação muito grande. e aí a gente só passando assim agora até mesmo na parte marginalização de como que esses contos hoje são concedidos, como que se trabalharam esse assunto, a lei 10.458 foi almoçar a lei que houve, a CDE, que acondesou o interagético, e que essa CDE, pela questão da lei, pelo que está previsto na própria lei, a literatura dela, até faço uma relata de abre-água, ela tem um objetivo, dentre tantos outros que ela foi, em caso desse um rol de objetivos que a CDE viria para custear, ela tem um principal foco desse, que é uma receitação do Serviço de Energia Elétrica do Terro Abertura Nacional, ou seja, que se atender realmente a população, ela vem para colaborar, para fomentar, para realmente ajudar nisso, e lógico, para provir também os recursos para compensar o desconto aplicado nas tarifas de energia elétrica, sistema, e nas tarifas de energia elétrica, ou seja, a CDE é como se pegasse o seguinte, o furo, vira esse bolo, não com o cidadão da cidade, com a comunidade, mas sim com as coletividades, mas sim com todo o Brasil, ou seja, relativas a esse custo, e vamos também trazer energia a um preço mais justo para todos os usuários, consumidores, e aqui no caso, os cooperados, que foram aqueles, como eu disse, que investiram, o que fizeram, que está aqui hoje, nós estamos aqui produzindo, porque isso aqui foi realmente um investimento deles, particular que fizeram, então essa regulação é que nós estamos aqui rogando, para que tenham muitos olhos diferentes, e realmente tragam uma solução distinta, mais nobre, para essa coletividade, de fato, o pesquisa. Como eu disse, a definição das tarifas, de suprimento, de energia, bem como dos descontos, e de quem serão do beneficiário desse, é definido, não por ser funcionário, por ser pensionário, por estar no país, ele é definido, por aspectos técnicos, são parâmetros técnicos, parâmetros econômicos, operacionais, e a estrutura de mercado tem dito. Então, assim, com esses parâmetros, é que nós formamos aí, que realmente tenha, assim, uma necessidade, uma forma, uma solução, que realmente nos contente com esses pontos, para que eles possam também, participar deles, e também ter que se realizado, com as outras técnicas. Eu como colega, vou até fazer mesmo, o Rosal, que o Gustavo trouxe, de forma muito rívia, muito bem detalhada, hoje, se as condicionárias, se as condicionárias, se forem tirados os pontos deles, eles vão subir, de forma assustadora, até aquele, esses preços, vão embora, porque realmente, eles estão conseguindo, hoje, praticar um preço melhor, igual a sua colofão, uma indústria, que sai daqui, e vai para uma região, da Copéria, ou alguma coisa, porque realmente, isso está sendo custeado, sendo custeado, não que alguém, de pacota novo, mas, nós estamos aqui, num país de globalidade, uma coisa que realmente, precisa de nós, essa participação de todos, em prol do desenvolvimento, do país, da cidade. Então, o que se pretende, nessa visão de falha, sobretudo, é que a compra aliança, seja contemplada, com os descontos, e subsídios, previstos, na lei de 360, que eu vou explorar, um pouquinho, aqui mais agora, e inclusive, acrescentando, já foi autorizado, e eu levo a ela, então, eu vou passar, um pouquinho, de forma muito breve, muito rápida, que nós tivemos aqui, um processo, já, aviado, autorizado, do nosso presidente, solicitando esse benefício, esses descontos, que aquelas que mais cooperativas têm, e então, tivesse também direito, e fosse também, essa lacada, o pleito também, da cobrilhança, e nesse propósito, nós tivemos, esse ano, o processo administrativo, explicando todas as razões, como se nação de solidariedade, a própria pertinência, desse desconto, dessa concessão, e na sequência, ainda, no trânsito do processo, foi promulgada, a lei em 360, e foi, inclusive, objeto de deliberação, na ANEL, e com nossa sorte, até o diretor relator, desse processo, e até o doutor Reito, também, e com a nossa alegria, e com a nossa, a nossa situação, conhece o assunto, com ninguém, certamente, e hoje, é o relator, da rede do telefário, realmente, nós temos, uma esperança, muito grande, com esse processo, fazendo isso aí, então, o tempo de espera, de desconto, no subsídio telefário, ele é superior a 15 anos, é uma coisa, que realmente, não tem como contar, não é uma coisa de hoje, é uma situação, que já, demorou um tempo, bem, além do lado do lado, eu diria, como eu disse, várias fontes requerimentos, na ANEL, com esse propósito, de pedir, de solicitar, de clamar, por esse benefício, em prol da coletividade, e com destaque aí, como ele falou, na TCP há pouco, esse processo, 48.500, 0010, 99, 2015, 37, também disponível, no site da ANEL, que hoje, está totalmente formatizado, totalmente disponível, todos os documentos, lá, nós trabalhamos, nesse assunto, a exaustão, tá, ou seja, desde 2015, pelo menos, assim, de forma, muito clara, e colocada, processualmente, interpelada, a própria agência, nesse, em particular, nós fizemos isso, e, ainda, ao cabo do processo, nós fizemos, uma decisão conclusiva, né, da diretoria, foi promulgada, a lei, desde 1960, e aí sim, se espancando, e afastando, qualquer dúvida, quanto a pertinência, até mesmo, a condição, de cooperativo, que agora, concessionário, quer dizer, ele pode até dizer, aí, até fazemos uma luta, até o deputado federal, Ronaldo, que trabalhou nesse assunto, como com ninguém, que foi, com muita galardia, com muita competência, com essa ditativa, liderada por ele, é de destaque, e digo, aqui, pese a lei falar, todos os concessionários, pensionários, cooperativos brasileiros, só tem uma concessionária, não trazer essa condição, estabelejada, desse processo, até então, então, precisa de uma legislação, vir e dizer, todas as concessionárias, todos os concessionários, direitos, vai dizer, todo, mas não tem todos, só existe uma, e é ela, até que é o início do processo, como o estudante, nem necessitaria disso aí, até que essa situação, a gente teria que colocar, cooperativo para nós, não era o pato imprescindível, mas agora, temos o superado, e a outra situação, que agora foi, tá? E, claro, antes disso, a gente tem que ter essa revisão agora, é uma oportunidade para fazer, inclusive, como ficou decidido, que eu vou demonstrar na próxima slide, é deliberado pela eleitoria da NEL, que reconheceu, desde o nosso projeto inicial, que reconheceu realmente, é faz jus, adiciona os pontos na PR e na BUSD, tá? Conforme recebe o nosso condicionário, que ele faz jus, faz o que faz agora, mas não tem falho, isso realmente chegou, a hora é agora, agosto, essa decisão última de Janil, ela já faz a revisão, realmente, a RSS, a resposta divina, essa coisa que vai ser realmente, levada a efeito da FSD, primeiramente, né? E depois, basicamente, colocada a diretoria para isso. Então, a NEL, que tem uma competência, não só regulamentação de atleta elétrica, como um todo, mas tem o dever, isso é o que eu trago entre atos também, de definir, assim, o valor da subvenção, prevista no inciso 13º do artigo 13, da lei de 10.48, a ser recebida a subvenção de atleta rural, que agora trouxe, de forma pontual, concessionárias e pensionárias, e aí diz, a razão, exatamente, de que seria, ou seja, como diz, concessionárias, cooperativas, e por que ele se exige, para compensar, reduzir a necessidade de carga do seu mercado, quando for o caso. Então, esse é o caso, realmente, que a situação particular que temos com a cobre aliança. Então, as funcionárias, com distribuição, cujos mercados próprios, eles serão 500 de gozes, e que sejam cooperativas de atleta rural, terão o mesmo tratamento, conferido, as cooperativas de atleta rural, enquadradas, com condicionárias, distribuição de atleta elétrica. Ou seja, não há mais nenhuma dúvida, que a cobre aliança, tem, sim, o direito previsto e legislação, agora, promulgado, vigente, que está compensado, e tem o direito, o mesmo tratamento, conferido, as outras cooperativas, do país. Aí, só um rápido passando aqui, a lei 357 alterou, a 9.407, que é a lei que realmente, que criou a Lela, como a própria lei 10.48, que criou a CDE, dentre outras questões, e aí, ela estende os pontos, da previa de elétrica, e do sistema de distribuição, TUS, as cooperativas rural, com o seccionário, agora, de forma pontual, e clara, e específica, na alimentação. E também, uma inovação, que veio com essa lei agora, que criou a subvenção, que é uma forma de cálculo, diferente agora, de como calcular, esse desconto. Só que, na verdade, o ponto está lá, e a gente vai falar mais adiante, que não pode ser confundido, de forma alguma, com o direito, que é o direito, que é o desconto. É de fato. A forma do... Então, a gente quer distanciar uma coisa ou outra, a subvenção, porque a lei, a lei traz, uma norma radical, desse desconto, ele também não pode ser confundido, com o direito, da compreensão, dos descontos. E aqui, eu até trago a solução, a subvenção, que é uma inovação, que a lei traz, é igual ao valor adicional, da receita, e querida, que precisa ser concebido, a principal funcional de distribuição, de subredor, casa, casados ativos, o mercado de consumidores cooperativos, de defesa rural, concessionária ou pernicionária, fizesse parte da concessão. Então, é como se eu pegasse, considerasse celeste, concedendo todo esse mercado, toda essa área, que eu fizesse tudo celeste, e eu fizesse o preço, e chegasse ao preço do direito elétrico. E aí, o preço que está hoje, na compreensão, para chegar na celeste, aquele valor, que está com subvenção. E aí, aqui, fala o nosso incêndio, fala bem, tem claro, a questão de como será o personalizado, e como será a transição. entre o desconto e a subvenção, tá? Só mais um pouco, vou encerrar aqui já. Então, a solução e o reconhecimento do desconto, que tem direito, e tanto o PE, que ele use, que é o Consiglio de Subvencionais de Legenda, também, que foi ampliado, e tem sim, já uma questão da direita, e o que ele dá leva, com esse particular, como ele não tem esse PE, acabou, é o despacho 13, do 17 de abril de 2017. O despacho tem esse teor aqui, tá? Sobre o modículo de subvenção, aqui a compreensão, faz uso ou desconto, nas tarifas do PE, e uso de distribuição, concedido a subvencionar de energia. Tá? E aí, o despacho, ele foi deliberado, ele foi colegiado da NEL, por exigir por ânime, a partir do relatório e voto, do editor relator, do Dr. Reiki Barros, do Santos, que é o, certamente o relator, agora, da decisão pre-fária. E lá, ele dispôs, a mesma situação, que constou, dando a decisão do despacho, do Dr. Austraer, e do Dr. Combena. Ok? Então, o que a propriedência requer, é o definimento dos pontos, para ser conceitido, nessa decisão pre-fária, em relação às tarifas de energia, PE, e o sistema de sedição do uso, o que tem sido definido, ou até o que já foi definido, até mais que a operativa, é a decisão rural. Permissionais de energia, especialmente, incidentes da parcelar, de toda a ele, cumprindo assim, a lei, a decisão de heterologiar, nos termos de espaço, no 3.27. Eu só quero fazer uma pequena, ambusória, que talvez até uma raiz, só a multibes, de verdade. Sobre uma proposta de solução, que nos ocorreu, logicamente, a S&P, a NEL, tem muito mais competência, muito mais condição técnica, enfim, conhecimento de causa, do que a nossa participadora, mas uma suposição, de uma situação, para tentar, trabalhar o desconto, por exemplo, quando nós comparamos aqui, pelo menos, cinco cooperativas, cinco, incluindo a sua criança, que tem um mercado, similar, tem características similares, que estão próximas daqui, quer dizer, são suprisos para a S&P, que tem a mesma característica, ali, são muitos milhares. E quando eu junto as cinco aqui, se me permite até, para mais uma seleitura aqui, quando eu pego, isso é um produto pessoal, quando eu pego cinco operativas, cinco operativas ali, eu vejo como, por exemplo, a Coopera, ela tem um suprimento, ela tem 55% em desconto, a Sersul, 40%, Coopera, Coopera, 35%, CBF, 63%, 65% de desconto, na sua, na sua, suprimento. Com isso, eu, eu ainda, é, é, fazer uma média, isso aí, tá, para que, a média de suprimento, incluída, a própria, a própria, a própria, a criança, por exemplo, ela é 178, hoje, a comprensa paga 23, 8, 232, é um perfeito. Uma média, somando aquela, que eu disse, é 178, com isso, um desconto necessário, para que a comprensa, tem o suprimento de maneira média, não estamos dizendo que ela venha a ter, soma, como todos eles vejam o desconto, ou seja, como se desconto é decente, eu digo que pela média, no mínimo, nós temos uma redução aqui, de pelo menos dois descontos, dado a comprensa, nesse cálculo, com a média, como eu disse, uma ideia, uma situação, pelo que, devia ser desconto, após o aviso, tá, então, essa é uma ideia, na verdade, a minha sugestão, a minha colaboração aqui, né, que, realmente, quis trazer, uma coisa, porque, como eu disse, a situação aqui, realmente, clama, um desespero, realmente, é um grito, é uma coisa, realmente, precisa de uma ajuda, precisa de um olhar, com muito carinho, da Ana. Agradeço, obrigado, obrigado, por eu permitir, até a instação do prazo, aí, e, por isso, a oportunidade, obrigado, boa noite, obrigado, boa noite, a gente agradece, a apresentação do Anderson, e até, foi pertinente ele ter estendido, bastante o tempo que ele tinha, porque ele aprofundou algumas questões, que a Nela até não precisa explicar, algumas coisas, porque o Anderson já explicou, quais foram as alterações ocorreram, e, e, e onde estão as diferenças, de alguma forma, complementou, também, a contribuição que o Júlio nos trouxe, com dados importantes, também, sobre as diferenças tarifárias, e, sobre a parte da, que o Conselho de Consumidores falou, um primeiro item, do que o Conselho de Consumidores falou aqui, é justamente, essa questão dos subsídios, a comparação, das tarifas, da cooperariança, com as distribuidoras, e cooperativas vizinhas, tá, essa parte, eu vou deixar, para o Luiz, falar um pouco, que ele é o técnico, na área da SGT, e depois, eu posso complementar, mas, antes, eu vou falar da parte, que eu acho que é mais simples, para não se perder, também, que foi uma contribuição do Conselho de Consumidores, a respeito da questão do ICMS, e da contribuição de limitação pública, daí dá tempo, da gente acalmar, trocar um pouco o assunto, e depois, o Luiz retoma, nessa questão dos descontos, tá, questão do ICMS, sobre o transporte, tá, o ICMS, que é um pouco mais, mais antigo, assim, né, Obrigado.